Quem começa a pagar suas contas sem sair de casa não quer mais deixar esse hábito de lado. Conheça a conta digital do PagBank e veja como ela pode facilitar o seu dia a dia. A conta digital PagBank é um produto do grupo PagSeguro. Com ela você vai conhecer muitos benefícios que podem te ajudar na sua rotina. A começar pelo fato dela ser gratuita e possuir um cartão pré-pago internacional para movimentar a sua conta, ele pode ser recarregado gratuitamente pelo app. Você também pode recarregar o seu celular e ainda a conta com um empréstimo online, que segundo o PagBank é três vezes mais barato do que os outros bancos. Mesmo com tantas vantagens, é importante se atentar às tarifas. A taxa de saque, por exemplo, é bastante alta. E se precisar de um empréstimo, lê atentamente o contrato para saber o que será cobrado. Olha só, se você precisa de uma conta digital com cartão de crédito, é provável que esta não seja ideal para você, já que a PagBank não possui um cartão de crédito ainda. Você pode abrir sua conta PagBank tanto no site quanto no aplicativo oficial da instituição. Ficou com alguma dúvida sobre a conta? Pergunte para a gente nas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos. E aí Legenda Adriana Zanotto